Braulio, primeiro eu quero saber a emoção de homenagear um grande mestre como o Claudio Novo. Como é que foi essa iniciativa de quem partiu? Conta um pouquinho essa história. É, olha, esse freio, a história dele começou o seguinte. Paulo da Hora, o filho de Claudio Novo, numa apresentação de homenagem a Expedito Barás, que é o filho de 60 Carnaval, aí ele pediu, ele já tinha pedido para fazer um freio para o pai, né? E aí me veio a ideia de como fazer um freio para o Claudio Novo, porque falar em saudade, aí eu lembrei da vitalidade dele esses anos todos, que a gente teve uma convivência muito grande, e me veio essa ideia, e eu mandei assim um motivo para João Araújo, e João adorou, ele disse, olha João, se você não gostar, me diga que eu faço só isso. Não, aí ele me respondeu, da Alemanha, aquele, da Alemanha, aí ele fez a letra, eu tinha bolado um refrãozinho, ele fez, aí eu botei a melodia, e daí o título era, o menino, o etéreo menino do freio, mas Valmi Chagas, que o velho mandava, sugeriu para botar Claudio Novo, porque, aí o cara no ar, Claudio Novo, o etéreo menino do freio, depois de ela na mudança, sugeriu que botasse, tirasse o eterno, porque ele já era, e ficou Claudio Novo, o menino do freio, e foi, eu acho que foi, foi a hora certa de homenagear Claudio Novo, porque o povo, você estava lá, e você viu que foi, foi uma empolgação, ele é muito querido mesmo, foi uma coisa assim, eu nunca tinha, olha, eu já participei de muito festival, mas eu nunca tinha visto o festival do freio com a empolgação naquela. O festival é um dos, vamos dizer, multiplicadores, e multiplicador e divulgador do freio, que é um dos elementos culturais que só tem aqui em Recife, que deveria ser cuidado de uma forma mais carinhosa, por quem cuida da parte política da cidade. Porque vivemos numa terra que, nacionalmente, ou mundialmente, é conhecida como a terra do freio, né, então, se é a terra do freio, então vamos investir, né, então. Dar continuidade a esse trabalho, porque esse festival provou que o pernambucano é doido por freio, por maracatu, por ciranda, por tudo. Se tocar freio, se tocar o ritmo nosso, o pernambucano abraça.